Guns N' Roses sem dúvidas é uma das maiores bandas que surgiram em meados da década de 80. Quando falamos de bandas de hard rock que teve incensantes turnês com consumos exagerados de drogas, sexo e claro, muito rock'n'roll, com direitos a tretas e muitas lendas nos bastidores, o Guns N' Roses é uma das primeiras bandas lembradas nesses assuntos. E nesse vídeo vamos falar de 6 curiosidades sobre o Guns N' Roses logo mais depois da vinheta. Antes de listar algumas curiosidades, quero convidá-los, depois de assistir esse vídeo, a ver a biografia que eu fiz sobre o Guns N' Roses. Nela contei a história da banda e digamos que é um complemento pra esse vídeo. Quero ressaltar que esse vídeo é um pouco antigo, então peço que vocês levem isso em consideração, beleza? Então, bora pro vídeo! A primeira curiosidade sobre as Armas e Rosas é sobre o aclamado primeiro disco, Appetite for the Extraction, que teve sua capa original censurada. Isso talvez muita gente já sabe. Eu até contei isso na biografia. O que eu não contei é que essa arte é do pintor chamado Robert Williams. Toda a arte que ele faz é criticando o sistema em si e todas geram polêmicas. Ele sempre foi boicotado, mas nunca desistiu do que faz. Enfim, o Rex Rose viu esse desenho em um cartão postal e definitivamente identificou que esse seria a capa do primeiro disco da banda. O resto foi consequência, como a acusação de apologia, a depreciação, a dignidade das mulheres e entre outras coisas que talvez vocês já sabem o que é. Já que o assunto é discos, vamos falar de mais um, no caso, o Spaghetti Incident, ou traduzindo, o Incidente do Espaguete. Dizem as más lendas que o nome desse disco originou em uma briga entre o baterista Steve Ender e o baixista Duff McKagan. Acontece que nos tempos em que os integrantes moravam juntos, o Steven comprou uma marmita contendo o espaguete e deixou na geladeira pra comer depois. Mas com um tempo depois, o Duff comeu o que obviamente deixou o Steven com raiva. Porém, depois desse episódio, as coisas pararam por aí, parece que ficou no esquecimento. Mas se você já sabe da história do Guns N' Roses, sabe que o Steve Ender foi expulso da banda e um tempinho depois que ele foi expulso, ele processou o Guns N' Roses. E no tribunal, ele lançou a seguinte pergunta, e quanto àquele incidente do espaguete? Já vimos que ele guarda muito rancor, né? Mas tá aí uma curiosidade, talvez o nome desse disco é referente a essa briga ou a esse fato. Falando em Duff, que além de baixista da banda, tem o nome da cerveja dos Simpsons, e falando em cerveja, Duff e Slash representaram a banda para receber o prêmio de melhor performance de heavy metal no MTV American Music Awards, que é tipo um Oscar do canal. Bom, até aí tudo bem, o problema é que eles receberam o prêmio completamente bêbados. Isso causou um constrangimento enorme para a emissora, que a partir daí começou a não transmitir o evento ao vivo, e sim gravado, nem que seja minutos depois das filmagens. Axl Rose tinha diversos planos exorbitantes, principalmente na época em que estava gravando os discos Illusion, que na época, até mesmo nos dias de hoje, é algo impensável lançar dois discos de uma vez. Além desses planos mirabolantes com relação à gestão do Guns N' Roses, Axl Rose recebia muitas críticas de jornais, revistas e jornalistas. Então, para descontar toda a sua raiva, ele compôs a música Gary in the Ring, citando até nomes diretamente com todos os tipos de xingamentos e acusações. Agora fica imaginando a treta que deu essa música, e se ela fosse feita nos dias de hoje, haja trabalho para os advogados dele. Vamos voltar para o primeiro disco do Armas e Rosas, mais especificamente antes da produção dele, pois a gravadora, na época, em proteção dos seus direitos financeiros e visando, claro, lucro, chamou Paul Stanley do Kiss para produzir o primeiro disco do Guns N' Roses. Uma que o Kiss é o Kiss que vocês conhecem, né? Nessa época eles já eram estourados. Paul Stanley era um baita nome no mercado fonográfico da época, e que ia chamar a atenção para todo mundo saber o que o Paul Stanley estava produzindo. Mas a proposta era para a banda ter um estilo glam metal, que era o estilo que estava fazendo sucesso na época. Porém, os integrantes não queriam esse estilo, já que alguns membros, como o baixista Duff, eram apreciadores do punk rock. Sendo assim, a produção do disco por intermédio do nosso vocalista do Kiss caiu por terra e só foi uma especulação, mas isso quase aconteceu. Bom, eu já falei do tal disco do Espaguete, que por sinal, acho um ótimo disco. Apesar de ser um álbum com músicas covers, e entre essas músicas, uma delas causou muita polêmica, e é isso mesmo, Guns N' Roses consegue ser polêmico até mesmo em um disco de covers. Acontece que eles incluíram uma música do psicopata assassino Charles Manson, a Look of Your Game Girl. O fato que além de darem moral pra ele, as vendagens desse disco iriam gerar um bom dinheiro pra cada banda homenageada. E foi decidido na justiça doar os lucros dessa música para um dos filhos das sete vítimas que Charles Manson matou, já que realizar a retirada da música no disco era tarde demais. Bom galera, se você quer mais vídeos como esse, e tudo relacionado ao universo do rock, inscreva-se no canal e ative a tal sineta. Comente aí o que você achou desses fatos ou boatos, posso fazer uma parte 2, quem sabe? E caso gostou do vídeo, compartilhe essa jossa pra espalhar a santa palavra do rock. Se curtiu, deixe seu joinha pra fortalecer. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau! Tchau!